Olá, eu sou Ricardo Laganaro, Chief Storytelling Officer e Diretor de Conteúdo da Árvore Experiências Imersivas aqui no Brasil. Bom, o Brasil acho que tem uma importância enorme na indústria dos games, primeiro com usuários, né, a gente tá entre quarto e quinto país com mais jogadores, mas felizmente, muito a ver por causa do Big também, a indústria de produtores tá crescendo, a gente vê desenvolvedores de todas as plataformas crescendo, e eu que trabalho com realidade virtual, realidades estendidas, a gente vê o Brasil surgindo como um player, um protagonista nessa indústria nova que é pra todo mundo assim. Eu acho que esse festival tem uma importância enorme que a gente tá voltando da pandemia, eu, é o primeiro evento que eu tô participando de novo, né, aqui no Brasil como participante da indústria, né, então sentir as águas, sentir quanto cresceu o mercado, né, a quantidade de empresas brasileiras fazendo jogos de qualidade aqui tá enorme, então conhecer mais gente legal, conhecer publisher, conhecer potenciais parcerias, e entender como tá o público também. Desde 2017 eu venho vindo nos bigs, né, nas edições, e esse aqui dá pra ver que a estrutura já tá mais robusta, muito mais desenvolvedores brasileiros fazendo produtos de qualidade, assim, par e par com o que a gente vê nos índices lá fora, e é um pezinho aí no mainstream, né, eu acho que é a primeira vez que a gente vê que o evento já tá podendo chegar no grande público, espero e vejo muito potencial pro ano que vem em diante, a gente já tá com alcance enorme, e é muito legal ver esse crescimento, fazer um pouquinho de parte dele. Tchau, 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 tchau.